Fala galera, aqui quem fala é o Lino Ferreira começando com Seja um Criador Melhor E hoje retornando aqui, depois de algum tempo sem gravar vídeo Retornei aqui para mostrar o resultado do cruzamento da galinha florzinha com galinha suro vermelho Para quem ainda não viu esse vídeo, esse vídeo está disponível aqui no nosso canal Dei uma conferida lá para você estar entendendo o que eu vou falar aqui Esse cruzamento eu já tinha feito um tempo atrás Esse espiritinho já nasceu, já tem alguns dias Eu resolvi postar hoje porque eles estão maiorzinhos Assim dá para vocês verem eles melhoram Aqui nós temos duas linhagens de galinha suro Temos esse cruzamento que eu fiz com galinha vermelho e bela E alguns ovos que eu ganhei do Jefferson Ele me deu uma galinha suro chocando e vieram lá do criatório dele Então aqui já dá para começar uma nova linhagem de suro fazendo um cruzamento entre eles Desse cruzamento que eu fiz dessa galinha com galinha vermelho Nasceram cinco pintinhos, sendo que um morreu porque ele nasceu elejado Eu acho que houve conflito de genética por ela ser neta desse galinho vermelho E nasceram os quatro que sobraram, ficou muito, está ficando muito bacana Só que nasceu dois com radinhos e dois suros Esse daqui é um deles, é um surinho filho de ela Não posso chegar muito perto não porque ela é arista, ela vai querer fugir Então eu vou dar um zoom Esse é filho de ela, esse branquinho aqui é filho de ela Esse de radinho também é filho de ela Vou pegar mais um ali que é filho de ela para vocês estarem Aquele dali, esse daqui, esse vermelho, mais vermelhinho aqui Também de rabinho aqui, é filho de ela Os outros são da linhagem do Jefferson Nasceram uns com o peninho no pé Em breve também vai ter tupetinho Ele já está apontando tupetinho neles Está bem pequenininho Mas assim que estiver maior eu posto outro vídeo para vocês estarem vendo bem melhor Alguns suros que vieram dele lá, muito bacana Eu consegui tirar seis Seis putinhos dele Sendo que Nasceu só um caneludinho E todo suro Só aquele caneludinho ali Porém ele é suro Vai ficar um azulzinho muito bacana A linhagem desses suros que o Jefferson me deu Dá muito cor cinza Com azulado e de ovos azul Muito Muito top, cara Muito top mesmo Inclusive eu tenho uma galinha ali que eu ganhei dele Eu vou estar mostrando para vocês Em outro vídeo Ela está até chocando já Com os ovos azul Galinha 100% sura Aqui mais um pouquinho deles Só pintinho top de linha Olha como a mãe deles é muito bacana Essa galinha é show de bola A mãe adotiva de alguns E mãe natural de outros Mas a galinha dá uma linhagem muito boa Ela é filha de suro com a galinha polaca preta E deu essa belezura Olha que galinha linda Eu também adquiri recentemente um galinho polaco Outro vídeo que eu vou estar fazendo para vocês verem O canal está cheio de novidade Em breve eu estarei postando Eu não estou postando Só não postei ainda Porque eu estou na correria do dia a dia Muito trabalho Graças a Deus O que não pode faltar E hoje como eu estou disponível Resolvi fazer para o canal não ficar sem vídeo E para você que me acompanha Aposto que você já estava ansioso por um vídeo meu Desde já eu te agradeço E aqui está Mais alguma das minhas delisoras Acabou pegando um bichinho Eu acho muito interessante Essa forma que as galinhas cuidam dos Os pintinhos porque elas já vão ensinando ele A comer terra A comer mato Olha lá E hoje ela pegou um bichinho lá Porque provavelmente ela já ensinou Aqui olha O bichinho ganha mais resistência Eles aqui não ficam soltos Só resolvi soltar eles para vocês verem Talvez vocês verem melhor Também se eu deixar eles soltos aqui Acaba o bicho pegando Entendeu? Então tem que esperar eles crescerem mais um pouquinho Mas como eu estou de folga hoje E estou aqui tomando conta deles Deixei eles saborear um pouco da terra Mas acho muito bacana a criação assim Olha lá Se eu lembro aí Um bicho que nem consegue nutrir O bicho é até maravilhoso Galera é isso aí Isso aqui tem mais um pouco da minha criação Em breve estarei trazendo mais novidades Espero que vocês curtam E para você que ainda não é inscrito Eu te faço convite Se inscreva em nosso canal Que em breve estarei trazendo mais novidades Muito obrigado Valeu